A cada ano, uma nova meta é estabelecida. Novos sonhos, novos desafios, novas superações. Um verdadeiro campeão não é formado só de título. Ele traz consigo uma série de lutas internas, onde precisou de muito foco e muita coragem para continuar. Sair da zona de conforto não é fácil, mas só é campeão aquele que está disposto a dar o primeiro passo. Deixa eu ver o Brasil! E você, está pronto para esse novo desafio? Supere-se em Dance Open Brasil 2024. A CIDADE NO BRASIL